Você já ouviu falar do Robert Kennedy Jr.? Se você acompanha o canal aqui há um bom tempo, ou pelo menos nesse período eleitoral agora dos Estados Unidos, você pegou algum vídeo meu aqui falando sobre ele. Ele é sobrinho do famoso John Kennedy, aquele que teve um fim trágico naquele carro, naquelas imagens que, quando a gente começa a estudar aí na escola, nos mostram em livros, nos contam a história e tudo que aconteceu, a história de forma oficial. E aí existem as versões não oficiais, as teorias, as especulações, o que realmente levou, qual o intuito de quem tirou a vida de John Kennedy, qual o intuito verdadeiro. Então tem tudo isso, tem muita discussão sobre o que levou. A família Kennedy teve outros também que acabaram perdendo a vida também de formas suspeitas, acidente de avião e outras formas. Agora, Robert Kennedy Jr., o sobrinho de John Kennedy, voltou ao governo, né? O Kennedy voltou a compor o governo. Ele agora estará na pasta, vou chamar assim, na pasta da saúde americana. Ele que era candidato à presidência dos Estados Unidos, de forma independente, ele era um democrata, mas ele mesmo, né? Os democratas não quiseram ele, porque ele, com tudo que ele defende, com tudo que ele fala, o que ele faz, as bandeiras, ele era mais republicano do que democrata. Porque o partido democrata, ele se bandeou completamente para a extrema esquerda. Os republicanos existem dois tipos, os chamados rinos, né? Que é a abreviação. Que são aqueles como, por exemplo, George Bush, que estão mais para um democrata, né? Que compõem aquele sistema. E o que eles falam que são os trampistas, né? Que é mais a direita. Só que eles achavam que, olha, os trampistas são a minoria. Só que agora viram que, na verdade, não é questão de ser trampista. Que é uma tática utilizada, né? Colocar como, olha, você só é isso porque você defende esse cara. Não. Aquele cara é a consequência das bandeiras que a pessoa defende, né? Bom, então eles viram que é a maioria desse povo. E agora, o Kennedy, ele compõe o governo Trump na área da saúde. E ele, durante a eleição, abandonou sua campanha, apoiou Donald Trump, falou todas as verdades, segundo ele, sobre o partido democrata. Porque eles traíram a verdadeira essência deles, né? Acabou como era e que ele não faz mais parte. E hoje vai compor o governo de Donald Trump. Não sei se ficará os quatro anos, né? E assim como outros. Não sei se às vezes pode dar uma intriga aqui, outra ali. Mas, aqui, o que eu posso dizer pra vocês é que esse cara corre um sério risco. Essa é a realidade, meus amigos. Um sério risco, né? Vamos pra tela? Eu até pergunto. Outro Kennedy. Terá o mesmo destino? Meus amigos, esse cara, ele tá mexendo num vespeiro tão grande, tão grande, que eu vou te dizer que Deus esteja com ele. É isso que nós temos que pedir. Por quê? Mexer com a área da saúde nos Estados Unidos. Vocês veem que, por exemplo, no Brasil, quando pega a pasta da saúde, que algum ministro tenta fazer alguma coisa contra a maré daquilo que manda ser feito, porque ele entende que aquilo é bom, o que acontece? Começam, ó. Aí a mídia o tempo inteiro falando, falando do ministro. Aí começa a surgir escândalo daqui, escândalo de lá, denúncia contra o ministro, até cair, não é isso? Então, é o que já está sendo armado contra o Kennedy Jr. Uma das coisas que ele está propondo é tirar o flúor da água, porque, segundo ele, não faz bem. Existe a ala que defende, que diz que faz bem, ele diz que não faz bem. Isso é só uma das questões. Outras coisas que ele quer mexer são coisas que compõem a alimentação da América. Dos alimentos o quê? Processados e ultraprocessados. No que ele fala, por exemplo, do ganho de peso, que ele falou também, de muitos, alimentos, ou nem da questão do ganho de peso, mas, por exemplo, da questão da saúde, muitas doenças aparecendo, câncer, entre outras, que ele automaticamente atribui na questão da alimentação, tá certo? E ele quer rever tudo isso. Medicamentos também. Então, teve reunião do setor de alimentos, setor farmacêutico, setor de tudo quanto é área, se reunindo, é desesperado, porque o Kennedy vai assumir. Então, é o que eu falo pra vocês. Esse cara, as ideias dele são revolucionárias, e que se ele colocar em prática, por exemplo, a indústria alimentícia vai ter que começar a se reorganizar, né? Se reorganizar. Farmacêutica, a mesma coisa. Então, a coisa vai mudar completamente, né? Bom, deixa eu dar só um recado pra vocês aqui. No primeiro link na descrição, gente, tem a minha rifa aí. A última, quem ganhou, foi o Daniel Dantas e o Eliseu, tá bom? Ganhar os R$6.000,00 no Pix, do Daniel Dantas, e R$2.000,00 o Eliseu, porque comprou mais números. Agora, no dia 31 de dezembro, essa é a rifa da virada, hein? Você vai poder ganhar um iPhone 16 Plus ou R$7.000,00 no Pix. Você vai escolher, tá bom? E também, preste atenção. Olha agora a coisa excelente. Quem comprar mais números vai ganhar R$3.000,00 no Pix, combinado? Então, participe aí você também, tá certo? Bem, vamos lá então. Primeiro link na descrição. Quanto que é o número, Renato? Tem os botões de promoção ali, o número é R$0,45,00, mínimo de 20 números, tá bom? Os lobistas das indústrias de alimento, agrícola, né? Estão a trabalhar horas extraordinárias para minar o impulso de Kennedy para uma América mais saudável, que é o que ele fala, né? O jargão do Trump era fazer a América grande de novo. E o dele é, ele quer fazer a América saudável de novo. Esse foi o jargão que ele usou, tá certo? O Kennedy Jr., ex-advogado dos direitos do consumidor e crítico franco de alimentos processados e aditivos, não se desculpou em seus pedidos de reforma, enquanto ele garante ao público que pretende banir o fast food como é hoje, né? Kennedy deixou claro que sua agenda de fazer a América saudável de novo visa eliminar ingredientes nocivos, como corante alimentar, né? O hielo 5, e óleos de sementes, ambos os quais ele liga a obesidade e a inflamação. Então olha aí, tá vendo? Banir alimentos já! Então é uma revolução que eu não lembro de outro fazer aí. Tais propostas enviaram ondas de choque através das indústrias de fast food e lanches, com lobistas agora se reunindo em reuniões secretas para traçar a defesa, né? Então teve aí várias pessoas, informou aí que os lobistas gigantes de lanches, de empresas de bebidas açucaradas, isso também, né gente, é um grande problema, a gente sabe, mas a gente sem vergonha a gente acaba tomando, né? Muitas bebidas, refrigerantes, as coisas, o mal que faz, os ingredientes que possui, e ele quer pegar esses ingredientes controversos e tirar, banir completamente, né? Então ele fala, né, dessas empresas de bebidas açucaradas, agronegócios, se reuniram a portas fechadas para criar uma agenda contra a agenda de Kennedy, né? Que se torna a agenda de Trump. A Invariant, uma empresa de relações governamentais com sede em Washington, que representa empresas como o McDonald's e a PepsiCo, emitiu um memorando alertando os clientes sobre a crescente influência do Kennedy dentro do Partido Republicano. O memorando descreveu o Marra, né, o do Trump é maga, o dele, como é de saúde, é marra. Como ganhando entre figuras, força, né, entre figuras conservadoras. Enstou os clientes a se prepararem para batalhas significativas no Congresso e no cenário regulatório, né? Então eles já estão falando, o que nós vamos fazer? Porque vai mexer no negócio dos caras, eles vão ter que se reinventar com outros ingredientes, e eles não estão querendo, né? Então essa é a grande realidade. Nós sabemos que, aquele jargão, né, que tem aquela frase, de que nós somos o que comemos, é muito verdade, né, gente? Existem tantas doenças aí que, nos últimos anos, ganharam tanta força, apareceram fortes demais, né, e continuam crescendo, que muitos falam assim, ah, ninguém sabe a causa direito, né, o que pode ser. E às vezes está ligado a produtos alimentares, que viram do consumo cotidiano, e que tem algum ingrediente ali que faz isso. Isso é, os médicos mesmo falam disso, né? E eu não sou médico, não sou cientista, então aqui estou só, né, falando de algumas coisas aí, que a gente lê, que nós vemos já de informações, etc. Mas a gente vê que tem essa discussão na própria área científica, né, dos médicos, tem muitos falando, ó, pode ser isso, pode ser aquilo, né? E ele vem nessa toada, nessa pegada, e vai bater forte nessa questão. Então o bicho vai pegar lá, e vai ter muita briga dentro dos Estados Unidos. E muito do que for decidido por lá, vai se alastrar para outros países, tá? Bom, o Elon Musk, para a gente finalizar, depois daquele boato que eu trouxe para vocês aqui no canal, sobre ele ter comprado a CNN, não teve mais atualização. O Milley, presidente da Argentina, que saiu com essa história, tinha a matéria no Clarim, da Argentina. Depois, ó, o negócio, por enquanto, ninguém fala mais nada. Agora, essa postagem eu mesmo vi lá no próprio X. Ele pode comprar a MSNBC, né, um canal de televisão americano, que é de notícias, né, e que ele falou que vai transformar num... Ele compartilhou, na verdade, um cara que falou, que vai transformar num verdadeiro canal de notícias, né, o que é um canal de notícias. Mas a MSNBC, ela é igual a CNN, sempre puxa para o lado esquerdo, sempre assim. Então, ele, quando comprou o Twitter, ele transformou no X, antes dele comprar, um cara deu a ideia, você poderia comprar o Twitter. Aí ele escreveu assim, quanto custa isso? Agora, na MSNBC, o filho do Donald Trump marcou ele e falou, ó, tô pensando em algo muito engraçado aqui. Aí ele perguntou lá embaixo, quanto custa isso? Então, estão vendo o mesmo filme. E isso, se acontecer, uma CNN da vida, uma MSNBC já é um começo, ou outra TV mais forte, é o que é necessário, gente, para fazer o contraponto ao que vem hoje de hegemônico, né. Hoje, a hegemonia é das mídias de esquerda, totalmente infiltrados, jornalistas aí que a gente olha e fala, cara, né, o cara totalmente... Ele não consegue ser profissional. Ele tem que sempre colocar o que ele deseja, o que ele acredita na frente. Grande parte, né, não todos, é lógico, mas grande parte. Então, ó, é isso aqui, então tem que ser essa história, isso daqui, não tem outra coisa. Então, se tornou um negócio tão escancarado, tão ridículo, que as pessoas hoje estão preferindo o que o próprio Elon Musk promove, o jornalismo cidadão, né. Então, vai lá, deixa eu ver, vamos lá direto no lugar, a pessoa compartilhou o que está acontecendo, ó, tem imagem, deixa eu ver a opinião dele, deixa eu ver lá ver, porque muitos aí perderam ou estão perdendo completamente a credibilidade, essa é a realidade, né. Então, muitas batalhas aguardam lá nos Estados Unidos e nós vamos ver tudo isso que vai acontecer, mas eu volto a dizer, o Kennedy, a batalha que ele está comprando, eu posso dizer que é extremamente perigosa, né, em vários sentidos. Então, com certeza, ele vai sofrer muita resistência e ser muito sabotado, porque o que ele quer fazer vai mexer com muita empresa, muito peixe grande, muita gente mesmo, o bicho vai pegar. Mas eu quero saber a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações, participe aí da rifa, então no dia 31 de dezembro, já pensou passar o ano novo com 7 mil na conta? É isso aí, pode acontecer, e o Pix vai ser no próprio dia 31 que eu vou fazer. Então, participe aí, tá bom? Não deixa pra depois, clica no primeiro link na descrição, compre seus números, participe e boa sorte, tá certo? Bom, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.